Olá pessoal, sejam todos muito bem vindos aqui ao canal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o programa Fofocalizando É pessoal, aquele mesmo que tem Léo Dias, Lívia, Andrade e Leon Lobo, aquele do SBT Vamos falar sobre o que aconteceu com o diretor do programa que foi atropelado E seu estado não é nada legal e ele precisou ser afastado do programa Antes de continuar com a notícia eu peço que deixe o gostei aí no vídeo, pois só assim o YouTube entenderá que gosta e te mandará novos vídeos Se não for inscrito do canal se inscreva e ative o sininho das notificações O diretor Caco Rodrigues do Fofocalizando foi atropelado na cidade de Santos durante um passeio de bicicleta que ele fazia Segundo algumas informações iniciais, o profissional da TV estourou o joelho e vai precisar se submeter a uma cirurgia Porém, antes deste procedimento será necessário passar por um período de recuperação devido aos ralados e escoriações que sofreu na queda O carro que teria colidido com o diretor Caco, porém, até o momento não se tem notícia ou informação nenhuma de quem foi ou como foi o ocorrido A alta cúpula do SBT revelou que Caco será substituído por outro diretor, o Márcio Esquilo Até que Caco melhore e possa trabalhar normalmente Caco Rodrigues falou com o portal de notícias UOL e foi muito breve em suas palavras Ele disse Vale ressaltar pessoal, que o programa Fofocalizando não sofrerá nenhuma alteração e continuará sendo exibido normalmente durante as tardes E você, o que achou desta notícia? Por favor, comente aí embaixo com sua opinião, pois nós do canal gostaríamos de saber Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo e se inscrever no canal Valeu e fui!